Fala galera, Chima Online, essa vez com a minha opinião sobre o capítulo 373 do mangá de Boku no Hero E galera, nesse capítulo aqui tivemos duas coisas importantes A primeira, a volta do Kurogiri E a segunda, os mutantes começaram a seguir o Shoji Ou seja, o Shoji conseguiu mudar a ideologia dos mutantes Vamos começar pelo mais importante atualmente, que é a volta do Kurogiri Bom, isso aqui eu já falei há vários vídeos atrás sobre o Kurogiri Ele é a chave principal para virar a guerra Ele que pode igualar os vilões com os heróis, por quê? Porque agora os vilões estão levando uma surra O Spinner tá fora já O Debi foi massacrado e agora tá tentando uma reviravolta com seu despertar O que é bem difícil A Toga vai ter uma batalha muito tensa com o Ararak e a Tsuyu E com certeza não irá conseguir vencer Depois disso também tem o corpo original do Alphorone Que está se autodestruindo Porque usou a Kiki da Eri Então não tem como, não vai aguentar por muito tempo Ainda mais estar lutando contra várias eras profissionais E por último temos o Shigaraki barra Alphorone Que está lutando contra o Midori e está levando uma surra E não tem o que fazer A única alternativa do Shigaraki barra Alphorone conseguir igualar o jogo É distraindo o Monoma e fazendo com que ele pare de usar a Kiki do Aizawa Coisa que é muito difícil de acontecer Mas qual é o ponto principal? Kurogiri Se o Kurogiri despertar de fato E conseguir juntar todos os vilões Levar todos para onde está o Shigaraki barra Alphorone Aí a coisa muda de figura Por quê? Porque tirando o Midori Ninguém ali mais consegue enfrentar algum vilão de porte superior Nenhum que está ali consegue mais Então, basicamente Se os vilões forem transportados para lá Cara, ali vai ser uma cagada Vai ser uma luta sem fim Por quê? Porque vai igualar e inclusive superar o Midori E com certeza Nesse meio tempo Vai ser basicamente isso Os vilões vão chegar Vão enfrentar o Midori O Midori vai derrotar eles E no final O Shigaraki barra Alphorone Vai conseguir distrair o Monoma E vai conseguir se libertar Assim, podendo usar 100% de sua força contra o Midori Eu acho que a estratégia é mais ou menos essa Mas temos aqui um outro ponto O Korrei Ele adora jogar uns baits E será que esse final Do Kurogiri voltando É um bait também? Porque ele apareceu com metade da cara do Shirakumo Ou seja Pode muito bem ser o Shirakumo despertando Com o corpo do Kurogiri Cara, é muito possível ser isso também E se for isso Bom Acabou para os vilões Os vilões não conseguem mais Então galera Basicamente no próximo capítulo Vai ter a decisão Se os vilões vão conseguir virar o jogo ou não Tudo depende O Kurogiri de fato despertou Ou quem despertou foi o Shirakumo Bom Vamos esperar para ver E além disso Também tivemos O Shoji Conseguindo passar sua ideologia Para os outros mutantes Que é uma coisa Extremamente importante Mas não agora Mas no futuro Com certeza vai ser um ponto principal Por quê? Porque o Shoji Conseguiu convencê-los De que A violência Não vai levar a nada E que se eles forem violentos Nunca irá mudar Esse preconceito Esse racismo Que eles sofrem E que eles têm que mudar De outra forma De fazer as pessoas Se conscientizarem Sobre o preconceito Que os mutantes Estão sofrendo E sobre o quanto Isso é errado E de alguma forma sim O Shoji conseguiu convencer Os mutantes E a partir dali Cada um foi convencendo o outro Até que o exército Se virou E apoiou o Shoji Inclusive a briga parou Todo mundo se desculpou Uns com os outros Falou sobre o momento ali Sobre essa briga Sobre tudo que eles sofreram E meio que Ok Acabou essa parte da guerra Agora o porquê Isso vai ser extremamente importante Porque esse ponto aqui Pode ser a virada de chave Dos mutantes Que inclusive Quem sabe No final do mangá Se tiver uma cena do futuro Pode ter o Shoji Como símbolo mutante Sobre essa nova forma de vida Sobre uma nova luz Para o povo mutante Onde eles vão parar De sofrerem racismo E preconceito Pode ser Inclusive seria muito legal Ver o Shoji Representando toda essa causa Seria muito da hora E inclusive Isso seria muito bom Sendo explorado Num spin-off Tipo A causa mutante Todo o preconceito O racismo E lógico Alguns mutantes lutando Contra isso Do lado do bem E do lado do mal Seria perfeito Não vai ter Mas seria muito bom Se tivesse Mas galera Basicamente Essa é a minha opinião Sobre o capítulo E a de vocês Já leram? Comenta aqui embaixo O que acharam E se gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E é isso Valeu Falou Boom